Então galera, eu to muito empolgado com uma coisa Três coisas É, esse daqui são os celulares da linha M Que a Samsung ta lançando no Brasil M de Moreto e Martins Acho que é M de M mesmo Nilce Por nossa causa Eu não tinha pensado nisso? Então a linha M de Moreto e Martins Essa daqui é uma linha da Samsung que tem um conceito diferente A ideia dela é pegar a maior quantidade de características de celular Inclusive essas que você vê em celulares mais caros E tentar colocar no aparelho Com o preço mais acessível possível A Samsung não ta vendendo esses aparelhos Em loja física, você só encontra eles Na venda online, o link ta na descrição Inclusive você pode ir lá agora e conferir E a gente queria agradecer a Samsung Por ter mandado esses aparelhos pra gente E também por ter patrocinado esse vídeo Os celulares são o M10 Que vai custar 899 reais O M20 que vai custar 1199 E o M30 que vai custar 1499 reais Então a ideia é que eles são celulares acessíveis Mas agora a gente vai falar das features De cada um Porque tipo assim, parece que eles pegaram tudo que dava E chuncharam no celular, tá? É um celular com preço acessível Mas não é o basicão definitivamente Eu vou falar do M20 primeiro Que é o do meio Esse daqui é o M20 É o do meio da linha M Que coisa bonita, hein? Olha a minha disciplina Eu esperei até agora pra tirar o plástico Você gosta muito dessa parte, né? Não, é a melhor parte que comprar um celular, ué É a melhor parte É tirar o plástico Vamos lá, começando pela parte de trás Você já encheu de digital É o que eu tenho na mão Não tem como evitar, beleza? Que bonitinho! Ele tem duas câmeras Uma de 13 megapixels grande-angular E uma de 5 megapixels ultra-grande-angular Que é daquela tendência dos celulares modernos Que é ter uma câmera que tira uma foto muito aberta No caso essa daqui é em 120 graus Então tem a foto da câmera grande-angular Que é convencional E da ultra-grande-angular em 120 graus Ele tem também um leitor de digitais Tem 4GB de RAM 64GB de armazenamento E são expansíveis com cartão microSD Pra até 512GB Caramba Eu não sei pra que você vai precisar Mas se você precisar Não, ele precisa de tirar foto e fazer vídeo, ué 512GB você pode colocar um cartão microSD aqui, tá? E aí que tá a parte Que tipo assim, explodiu minha cabeça Não literalmente, porque eu tô vivo, tá? Metaforicamente Também tem muito espaço pras ideias estervecerem aí, né? Não vai explodir assim fácil Te amo Vamos lá Ele tem uma bateria de 5.000 mAh 5.000 mAh Traduzindo É uma bateria de 2 dias com certa facilidade Tá, vamos colocar assim Dependendo do seu uso Você bate esses 2 dias com uma certa facilidade E o processador é um octa-core Exynos 7904 É um processador mid-tier Quer dizer que é um processador que vai fazer tudo que você precisa no dia a dia com facilidade Não vai rodar Fortnite Que é um jogo que só vai rodar os celulares de ponta que são muito caros Mas pras coisas do dia a dia ele é excelente Isso não é nenhuma questão desse celular específico É que essas tecnologias de processador de celulares estão tão avançadas Que tipo, performance não é mais tanto um problema Agora Nilce, vamos para a parte da frente Parte da frente Você vai ter um display infinito de LCD de 6.3 polegadas de 2340 x 1080 pixels É o que eles chamam de Full HD Plus Porque é Full HD Um pouco maior que Full HD Tá bom? A câmera frontal é de 8 megapixels e ela funciona com desbloqueio facial Você viu que forma um M aqui, né? De linha M? De linha M Moreto Martins Vamos sustentar Não, não, não sustentar Isso a gente remete isso Foi minha homenagem Beleza? Ele também tem entrada para fone de ouvido Tem uma porta USB-C com fast charging O que é bom Pra caramba Carrega rápida a bateria Exato E tem também entrada para dois cartões de celular e cartão micro SD Aí você pode ter duas companhias telefônicas Aproveitar melhor os seus planos de dados e de telefonia E ainda aumentar a memória dele 512 Pra que você vai precisar disso? Eu não sei Mas você pode E ele custa R$ 1.199 Venda só online Nilce Leon Agora vamos pro topo da linha M30 M30 Esse é o do meio É o M20 Tem o M30 Esse daqui é o M30 de R$ 1.499 Olha isso Olha isso Olha isso Foi Rapaz Olha ele Eles vem com carregador e com cabo Eu tenho que mencionar isso, tá? Aí vem com um treco também pra você trocar o cartãozinho O pininho Tá aí o nosso amigo Galaxy M30 Vamos começar pela parte de trás dele Tradição De um Essa é a segunda São três câmeras amiguinho Tem uma câmera grande angular de 13 megapixels E uma ultra grande angular de 5 megapixels Mas não é só isso Mas não é só isso Ele tem uma terceira câmera de 5 megapixels pra informação de profundidade Que dá pra fazer a foto com o fundinho borrado Exatamente É o modo retrato, tá? Não é que os outros modelos não vão ter foco dinâmico também Eles têm Só que esse daqui tem o auxílio de hardware da segunda câmera Enquanto os outros vão ter que fazer tudo só com software Então esse daqui vai ser muito melhor O processador dele também é um octa-core Exynos 7904 E ele tem também leitor de digital Ele também tem leitor de digital Ele também tem leitor de digital Só comprar e colocar Mais uma vez É, eu preciso Tudo bem, tem gente que precisa É, eu preciso Bora bola As pessoas tiram foto Oxe E ele também tem a bateria de 5 mil mAh com fast charge Então você nunca mais vai ficar sem bateria 5 mil mil mAh Eu nunca toquei num celular que tivesse mais bateria que esse Eu nunca toquei num celular com mais bateria que esse Não Neus, mais esse daqui eu já toquei Neus Eu tô impressionado com a bateria até agora A parte da frente agora Há a parte da frente dele que me deixou intrigado Intrigado? Intrigado Porque é um nome bom, tá? Intrigado Intrigado por quê? O que é intrigante? Porque te intrigou, Leon Vamos lá Que bom que você perguntou Primeiro Ele tem uma câmera de selfie de 16 megapixels Pulou de 8 do M20 pra 16 nesse É o dobro Sou boa de matemática E a tela dele é de 6.4 polegadas 2340 x 1080 pixels É Full HD Plus Só que Que Só que Que Em vez de ser uma tela de LCD É uma tela de Super AMOLED Que é um tipo de tecnologia de tela que você vai encontrar em celulares mais caros Bem mais caros O Note 9 tem uma tela de Super AMOLED Claro que não vai ser exatamente igual a essa daqui A resolução é diferente, o brilho é diferente Mas enfim a tecnologia é basicamente a mesma Que é uma tela de diodos orgânicos emissores de luz Sem glúten, sem lactose Não, OLED Neus, tá? OLED Ela vai te dar Ela vai te dar uma representação de cor melhor Vai te dar também um contraste melhor Então é um upgrade muito bom pra galera que vai consumir muita mídia no celular Você vai assistir Netflix, vai assistir YouTube Essa tela aqui vai ser muito boa pra você Por isso que tem os celulares mais caros, beleza? Esse tipo de tecnologia aqui, tá? O LCD não é ruim É o tipo de tecnologia que você tem na sua televisão, por exemplo Mas essa daqui vai te dar uma experiência visual melhor A câmera de selfie de 16 megapixels também tem desbloqueio por reconhecimento facial E ele também tem USB-C e entrada pra fone de ouvido E ele é dual chip e tem entrada pra cartão micro SD E é uma belezinha Eu adorei esse degradê dele aqui atrás A tela de OLED pra mim é o mais impressionante Que normalmente você não vê uma tela de OLED de alta definição Porque essa daqui é Full HD Plus E de OLED em celulares mais em conta Normalmente ou você tem uma tela de OLED com uma resolução mais baixa Ou você tem uma tela com uma resolução mais alta de LCD Essa daqui meio que... tem os dois, tá? Melhor dos dois mundos Juntou, tá? E ele tá saindo por R$1499 Link na descrição também, venda só online E agora o M10 Agora é o caçula Galera que tava esperando pelo mais acessível É esse daqui Esse daqui é o celular de R$899 E o que que ele tem? Ele custa menos que R$1000 Não, calma Nilce Tem mais coisa, tem mais coisa Seguindo a tradição de dois A gente começa pela parte de trás Já são três agora Já é uma tradição estabelecida, tá? Consolidada O M10 vai ter a mesma configuração de câmera traseira do irmão do meio, do M20 É uma câmera grande angular de 13 megapixels E uma ultra grande angular de 5 megapixels O processador dele é um Octa-Core Exynos 7884 Que é um processador mid-seer muito competente também É do mesmo tipo que você vai encontrar em celulares como o Galaxy A20 Ele vem com 3GB de RAM, 32GB de armazenamento Também expansível em 512GB com cartão microSD Tudo bem que você vai precisar, né? Você vai precisar E uma coisa muito legal que eu achei nele é o fato de ele vir com 3GB de RAM Porque normalmente esses celulares que estão nas faixas de preço mais acessíveis Vem com 2GB E eu sinceramente acho que 2GB não é o suficiente hoje Pra você poder ter uma experiência completa num celular moderno Porque o RAM, entre outras coisas, determina a sua capacidade de fazer multitasking Cara, isso é uma mão na roda na vida Na vida Vai por mim Porque todo mundo hoje usa os celulares com vários programas rodando ao mesmo tempo Você tá no Instagram, alguém te manda uma mensagem no WhatsApp Aí você sai do Instagram, vai pro WhatsApp Aí você quer pesquisar alguma coisa no browser Depois você quer voltar no Instagram e continuar no mesmo lugar onde você tava Sem o celular reabrir o programa Você já teve aquela experiência de você voltar num programa que você tava usando e o celular reabrir ele? É porque ficou sem RAM, beleza? Bateu no limite Aí você perde, entendeu? Você tava lá inspirado fazendo suas coisas e aí você perde Aí você tem que esperar abrir de novo, é Então 3GB de RAM em vez de 2 Pra um celular de entrada é uma coisa muito positiva aos meus olhos Muito positiva objetivamente, tá? E a bateria dele é de 3400 mAh Que dependendo do seu uso vai te levar até o final do dia Dependendo não, mas dependendo vai Não, não, pra um uso normal é uma bateria de um dia Se você jogar Free Fire o tempo inteiro, tá? Arruma um Power Bank, beleza? E agora na frente A gente tem aqui uma tela de LCD de display infinito de 6.2 polegadas Com uma resolução de 1520 x 720 Que eles chamam de HD Plus É uma tela que vai fazer um serviço pra você, tá? E ele tem uma câmera frontal de 5 megapixel que funciona com desbloqueio facial Você olha pra ele, ele destrava, tá? Você pega, você olha pra ele, ele destrava Igual quando sua mãe olha pra você meio brava assim, ele obedece É, minha mãe olhava e eu meio que travava Obrigado pelas analogias, Nilce Minha mãe meio que olhava e eu travava Elas enriquecem muito meu coração Ele tem entrada pra fone de ouvido O carregamento dele funciona via porta micro USB E ele tem entrada pra dois cartões SIMS e cartão micro SD Todos tem É, todos tem E é importante mencionar, custa 899 reais Vem com a câmera ultra grande angular Dá pra você fazer vlog tranquilamente É, tirar foto pro Instagram, dá pra fazer um monte de coisa Então tá aqui pra vocês, Galaxy M10, M20 e M30 Saindo por 899, 1199 e 1499 reais Venda exclusiva online Você tem que comprar pela internet, o link tá na descrição Eles tem esse monte de característica Que a Samsung fez caber nesse nível de preço Eu tô impressionado, tá Principalmente com a bateria de 5.000 mAh Você gostou, parece ser uma oferta boa É algo pelo qual você tá procurando A resposta é por sua conta, porque o bolso é seu, né? Como eu disse, o link tá na descrição Obrigado a Samsung por ter enviado esses celulares pra gente Por ter patrocinado esse vídeo Eu peço que você largue aí o seu joinha E clique no sininho Pra você ser notificado de novos vídeos aqui no canal Inscreva-se no canal A gente tá chegando a 10 milhões de inscritos E a gente quer você aqui também E clica no sininho também Avalie aí, até a próxima Link na descrição Tchau